Tanto da Rede Globo, como também da CNN. Olha só pessoal, infelizmente aí, este apresentador que se chama Evaristo Costa, temos aqui grandes informações e importantes de última hora aí dessa sexta-feira. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Isboa, se você já conhece o nosso canal, não esqueça de já deixar o seu like e compartilhar com seus amigos essa notícia que vem pegando todos de surpresa hoje à tarde. Olha só pessoal, Evaristo Costa, que infelizmente aí está sofrendo com consequências graves de uma doença terrível, aonde o jornalista e ex-apresentador do jornal Hoje, Evaristo Costa, que está enfrentando um desafio de saúde relacionado à doença do Crohn, diagnosticada em 2021. É isso mesmo, o jornalista aí que tem uma condição que fez com que ele perdesse 20 quilos em um curto período de 3 semanas. Ele diz que chegou a 99 quilos e que estava inchado por causa do corticoide. Quando o medicamento foi cortado, perdi 20 quilos em 3 semanas, detalhou ele em entrevista a um podcast. Segundo o jornalista, a suspensão do medicamento aconteceu porque o corticoide não estava surtindo efeito esperado. Evaristo Costa também descreveu sua sensação de desgaste constante e disse eu me sinto definhando, é como eu defino para o médico, todos os dias eu me sinto definhando, perco meio quilo por dia, posso comer qualquer coisa, a alimentação não para dentro de mim, então pego os nutrientes ideais e estou sempre com a imunidade baixa, explicou ele, deixando assim os fãs muito preocupados. Olha só pessoal, além disso aí, de acordo com o jornalista, sua alimentação é baseada em sopas com alimentos bem cozidos, completada por suplementos. Às vezes, as pessoas falam assim, que é legal, você está bem magrinho, barriga chapada, mas não é emagrecimento saudável, pontuou ele. Na doença de Crohn, o sistema imunológico das pessoas responde de forma anormal a substância do intestino causando inflamação e úlceras. Não há cura para a doença de Crohn, mas existe tratamento que ajudam a controlar os sintomas e reduzir as inflamações. Esses medicamentos incluem medicamentos anti-inflamatórios, imunossupressores, corticoides e modificadores na dieta. Em casos mais graves, pode ser necessário fazer uma cirurgia para remover partes danificadas do intestino. Por ser uma doença crônica, os pacientes de Crohn muitas vezes experimentam ciclos de surtos, de remissões, como períodos em que os sintomas são mais intensos e outros em que estão controlados. Alguns sintomas mais conhecidos da doença de Crohn, que podem variar muito de pessoa para pessoa, são dor abdominal, diarreia, fadiga, perda de peso, febre e, em casos mais graves, a perda de apetite. Olha aí, pessoal, o que você acha sobre isso? Deixe seu comentário. Sou o Washington Esboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau!